E aí E aí E aí E aí E aí Nessa segunda rodada, gente, eu posso dizer que em termos comerciais, não conheço ninguém aqui no estado do Rio de Janeiro que tenha uma renda significativa baseada na meliponicultura, que a meliponicultura tenha um significado na renda dela. Também aqui no Rio de Janeiro, o que eu posso dizer é que não temos uma legislação estadual específica, ainda estamos em cima da resolução e queria saber um pouquinho do estado de vocês, de o que vocês sabem das pessoas, dos criadores aí, como é que a meliponicultura está interferindo no dia a dia, na parte financeira das pessoas que criam, ou serve só Robin? Calil, você pode dar uma opinião aí? Então, Regina, sobre a questão da comercialização de mel, aqui na nossa região, a maioria dos produtores comercializam esse mel em pequenas feiras. Ele é vendido, 90% da produção é vendido localmente. Esporadicamente, você tem alguns criadores que revendem esse mel para os grandes mercados consumidores, que são Rio, São Paulo, Brasília, que, no meu caso, boa parte da produção é comercializada para parceiros aí na cidade de São Paulo. O Gerardo, inclusive, já citou alguns aí, os quais são conhecidos aqui da nossa meliponicultura. Nós já temos uma legislação local sobre a meliponicultura, que nos tirou aí da ilegalidade, praticamente. E um dos grandes problemas era a limitação de enxames que existiu no passado, hoje isso não existe mais. Hoje nós podemos criar quantos enxames nós quisermos, não tiveram a capacidade de cuidar. E isso vem incrementando, crescendo ainda mais a atividade. Só na cidade de Mossoró, nós temos aqui mais de mil enxames de jandaíra cadastrados, junto aos nossos associados aqui da associação. Não existe ainda uma legislação específica para comercialização, para traçar os parâmetros físicos, químicos e do mel. Essa legislação que vai definir isso está sendo ainda elaborada, juntamente com a universidade aqui local, juntamente também com o Instituto de Defesa Agropecuária. Os meliponicultores repassaram algumas amostras para a associação, e a associação, em parceria com a universidade, tem feito estudos fisicoquímicos para traçar os parâmetros do mel. Então, essa questão ainda de como deve ser a colheita, quais são os parâmetros do mel da Vila Jandaíra, isso ainda está em fase de elaboração. Mas a gente acredita que mais tarde, no próximo ano, isso já vai estar saindo do forno, e a gente vai estar podendo, se Deus quiser, comercializar o mel sem nenhum tipo de restrição sanitária. Legal saber como está o pessoal aí no Rio Grande do Norte. São Paulo, eu sei que está atinindo, tem a MB, tem outros. Jerônimo, você poderia dar mais uma dica aí do pessoal de São Paulo? São Paulo, de fato, tem algumas iniciativas que estão sendo uma grande vitrine de produtos de abelhas sem ferrão. Acho que poucas iniciativas produzem mel em uma quantidade bem grande para colocar no mercado, então muitas dessas iniciativas que a gente conhece aqui também compram mel de outros estados, então são revendedores de mel, enfim, e trabalham com agregação de valor. Eu acredito muito na meliponicultura como uma atividade de renda complementar. Não conseguiria entrar em detalhes da situação do estado de São Paulo, de fato, de algum caso que se destaque economicamente ou que tenha autonomia através da atividade, mas se a gente for fazer um olhar empático para o modelo de agricultura tradicional e familiar do Brasil, é da agricultura complementar. Então, tirando os grandes empreendimentos agrícolas, as pessoas, enfim, tem um pomar, tem alguma criação animal e tem um conjunto de atividades que contemplam, eu acho que a meliponicultura cabe bem nesse cenário. Identifico o mercado de colônias como o maior mercado potencial hoje, disparado. A gente tem um potencial muito grande da meliponicultura para a polinização agrícola, mas é um potencial de longo prazo, acho que a gente precisa conhecer muito ainda a nossa base de dados de culturas e abelhas, então precisa conhecer um pouco mais os bichos, a interação entre as abelhas e as culturas para, de fato, ser um potencial econômico, mas essa questão da comercialização de colônias é uma realidade, o mercado pet de abelhas é crescente, as pessoas estão querendo criar abelhas em casa e eu vejo hoje essa como uma grande oportunidade, inclusive com mais retorno, longe de mim vender uma galinha dos ovos de ouro ou de estimular isso de uma forma descontrolada, eu acho que tem uma série de problemas associados a esse frenesi por abelhas, de exploração em hábitat natural, desse transporte desenfriado de colônias, mas vejo na produção de colônias o grande potencial. São Paulo, acho que a gente para isso precisa melhorar os procedimentos, por mais que São Paulo hoje seja possível você regularizar os seus meliponários, por uma conjuntura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, as diretrizes do governo federal, o CTF, enfim, você consegue regularizar os meliponários, mas o caminho ainda é muito difícil, acho que as pessoas não estão estimuladas para isso, então acaba colocando a maioria das pessoas na ilegalidade, mas enfim, é possível regularizar, isso já é um bom passo. E só para finalizar e não me estender, a legislação de produtos de São Paulo é muito boa, apesar de ter alguns detalhezinhos que poderia melhorar ou aprimorar, ela é uma legislação muito democrática, ela prevê todas as formas de beneficiamento de mel, então o mel pode ser comercializado in natura, desde que refrigerado, o mel pode ser comercializado desidratado, o mel pode ser comercializado pasteurizado, e o mel pode ser comercializado fermentado. Eu acho que para o Estado como São Paulo, e para a representação que ele tem no país todo, eu acho de muita valia essa conquista, que a Associação de Meliponicultores do Estado de São Paulo conquistou, porque é democrático, existem várias formas de produzir, existem várias formas de beneficiar, ao invés da gente eleger qual que é a certa ou qual que é a errada, tendo em vista que existem diversos cenários onde essa atividade é aplicada, você possibilita que cada um beneficie seu produto, e a tendência, e eu acredito nisso muito, é que possibilitando a produção, cada vez mais vão produzir, a gente vai ter mais produto, a gente vai conhecer mais o perfil dos produtos, e com isso, com longo prazo, a gente consegue estabelecer critérios mais precisos, enfim. Mas do ponto de vista de segurança alimentar, a gente tem certeza que todos esses métodos são viáveis, e foi uma bola dentro do Estado de São Paulo regularizar a meliponicultura e os processos em toda a sua diversidade. São Paulo realmente está, assim, o que você citou, falou aí, realmente é muito legal, você poder ter essa variedade de opções, de comercialização, de apresentação do produto, e tudo isso realmente abre um leque muito grande para São Paulo e para o Brasil inteiro, acho que é um exemplo. Ricardo, Espírito Santo, você pode falar alguma coisa do Espírito Santo? Gente, boa noite, eu agradeço a oportunidade de poder participar com os animais. Eu sou um engenheiro agrônomo e me aproximei das abelhas sem ferrão na procura de sistemas de produção com baixo insumo, e acabei incluindo ela em diversos sistemas que a gente exercita lá na minha propriedade. O que acontece com o Espírito Santo? A gente ainda está encontrando a meliponicultura ao longo desse pequeno Estado aqui. A gente tem diferentes ecossistemas, diferentes sistemas de produção e, curiosamente, bastante meliponicultores que já praticavam de uma forma ou de outra a meliponicultura. E a gente sempre acaba sendo surpreendido com novas descobertas, com novas meliponagens que a gente imaginava que não ia ter nessas regiões. Isso é muito agradável. Quando a gente criou a AME, a gente procurou ter os diplomas legais que os demais Estados já tinham conquistado. E foi através da Câmara Técnica de Apicultura e Meliponicultura do Estado do Espírito Santo. Na época, quando nós entramos, por volta de 2017, era só de apicultura e visitas técnicas que tivemos a oportunidade de fazer no Paraná, conjuntamente com até outros participantes aqui. E isso nos deu uma visão do que seria desejado. Então, a gente queria uma legislação para regulamentação, uma legislação que permitisse ter identidade e qualidade dos meles. A gente tinha uma demanda de ter um plano de ação de conservação para a Uruçu Capixaba, que é nativa, que ela já naquela época, bem antes disso, a gente sentia que havia uma pressão muito grande de hibridação com abelhas de fora. E também trabalhar com o plano estadual de meliponicultura. Através, então, dessa Câmara Técnica, foi criado um grupo de trabalho com participação dos órgãos aqui, da parte de agricultura, o órgão florestal responsável pelas guias de transporte de animal, que cuida também da questão de sanidade de produtos de origem animal e vegetal, o órgão ambiental, organizações não governamentais, a própria federação de apicultores. Então, nós procuramos e conseguimos, no ano de 2019, esses dois diplomas legais, que era um que regulamentava a criação e o outro que estabelecia a identidade e qualidade do mel para facilitar as questões de comercialização. Nós ainda estamos trabalhando nesse, que seria um plano de ação estadual, então seria um PAI para a Uruçuca-Pixaba, e estamos bastante otimistas aí de, no próximo ano, 2021, a gente ter alguma coisa, e incentivar o Estado que ele crie um plano estadual de meliponicultura. Por quê? A gente cai naquela situação que não há apoio dos municípios, do poder municipal ou poder estadual, aos meliponicultores. Não há, de maneira nenhuma, essa preocupação. A produção nossa de mel, ela é basicamente para consumo ou comercialização local. A gente tem alguns, vamos dizer, distribuidores que acabam importando meles de outros locais e fazem essa distribuição entre os diversos interessados. Mas é uma coisa ainda muito incipiente, as quantidades são pequenas. O forte nosso, talvez por ser mais fácil também, é realmente a divisão, produção de colônias. Então isso é uma primeira satisfação para o meliponicultor, que é uma primeira geração de renda, é realmente a comercialização das colônias. Também é o mais fácil também, que ele não precisa de muito conhecimento. Na hora que ele passa para outros produtos, realmente ele vai precisar de apropriar de tecnologia, que é o outro desafio também, que a gente tem essa disponibilidade dessas tecnologias, que ele pode estar utilizando. Aqui no Estado, eu acho que o exemplo maior de sucesso de produção do mel é o envolvimento do Vilas Boas com o grupo Tupiniquim Guarani, que eles têm essa marca Tupiguá e fazem a comercialização lá em Pinheiros, em São Paulo. E é uma referência para a gente nesse aspecto. Então acho que, de maneira geral, a nossa legislação, a gente procurou trabalhar com alguns pontos. Então, como a maioria delas só se pode criar abelhas da região, a gente prevê na legislação a caracterização em diagnósticos ambientais e resgate de colmeias para empreendimentos que prevêem supressão de vegetação ou interferência no uso do solo, então é uma lei que agora qualquer atividade permite que os órgãos ambientais solicitem. A gente tem regras para criação em unidades de conservação. Estabelece três categorias de plano de manejo. Uma, podemos chamar de robista até 50, uma intermediária de 50, 500 enxames e uma acima de 500, com facilidades para esses robistas e aquelas que vão aumentando com uma acima de 500 já vem uma autorização de manejo, mas com mais detalhes. E a gente também tem algumas regras para a criação de abelhas ameaçadas. Obrigado. Essa legislação que você citou, a discussão, é bem generosa. A gente pode ver que está contemplando todo mundo. Também é isso que você comentou sobre o trabalho do Jerônimo com os guaranês. Também eu conheço esse trabalho, é muito sensacional esse trabalho de vocês aí. Mas agora vamos lá para a Bahia. A Bahia é um cenário muito grande, muito múltiplo. E o Pedro é um grande criador e podia dar um plá sobre a criação de abelha. Como é que está o comércio disso? Como é que você está lidando com isso? Como é que os baianos estão lidando com isso? Porque você tem uma legislação específica. É. Boa noite, pessoal. A Bahia, após a legislação, encontra esse grande desafio. É produção, é produzir mel. E nós somos tradicionais na produção, mas não tinha escala. Agora, está acontecendo muitas capacitações em todas as regiões para tentar melhorar essa parte de produção. E incentivando muito a implantação de pastagem para abelha. Abelha sem pastagem não tem produção de mel. Eu, nesses anos, eu tenho observado que mel não é o meu principal produto. O mel não vai ajudar a me manter. O mel é sazonal. A produção de mel é sazonal. Só produz mel durante a florada. E a produção desse mel tem que suportar o custo do mel fonário durante todo o ano. No entanto, o própolis, ele pode ser produzido durante todo o ano. Eu acho mais viável, mais rentável a produção do própolis. E eu tenho me dedicado mais à produção do própolis. Tem se mostrado bem mais eficiente do que a produção do mel. Mesmo porque o mel aqui na Bahia, ele não tem um valor que vocês conseguem em São Paulo. Aqui, eu vendo muito bem para o preço aqui da Bahia. Mas o futuro é como o camarada, nosso amigo do Paraná, falou. É exportar o produto. Porque o puder cliquinho lá fora facilita mais. O nosso material tem um valor agregado maior. E como o mel dessa forma. Eu comecei também a maturar o mel. Eu já tenho o mel com um ano maturado, com dois anos maturados. Para agregar valor. O mel é vender mel, porque se vende vinho. O safra, o furano. Para conseguir também um valor muito melhor. Nosso mercado aqui em Salvador são as firmas. Já se vende nos shoppings também. Alguns. A gastronomia. Nossos principais clientes. Pela internet também. Vendemos para o Brasil inteiro. Vendemos para o Brasil inteiro. Vendemos para o Brasil inteiro. O samburá. Eu fui pioneiro na venda. Quando alguém me viu uma publicação. No primeiro encontro do bairro de mel e pône com os todos. O chefe Fabrício Lemos. Ele fez um molho com o samburá. E foi a minha primeira encomenda. Ele me pediu três quilos de espor. Me pediu cinco quilos de samburá. Eu não tinha noção do que me esperava. E eu parti para o pé de ponário para fazer a coleta. Na época tinha oitenta caixas. Eu só colhi samburá das melgueiras. As que tinham samburá. E oitenta caixas só produziam três quilos. E o beneficiamento desse samburá. Eu levei os dias colhendo e a noite separando o samburá de ser. E depois ainda desidratando a frio. Bom, eu não tinha nem noção de preço. Mas pelo trabalho que me deu. Foi vendido a quinhentos reais o quilo na época. E depois disso começou uma demanda para o samburá. Não só para São Paulo, mas para outros lugares também. Aqui os chefes da Bahia também têm feito alguns experimentos com o samburá. Alguns pratos fazem um refresco com o samburá. É muito bom, né? Então foi um produto que entrou. E a outra alternativa que eu vejo para ganhar dinheiro. Para tornar coisas mais sustentáveis. É o ecoturismo, né? Porque todo mundo tem interesse de conhecer como produz. Eu tenho recebido visitantes do Brasil e de outros países. Inclusive da Ediverão Preto. Tenho dois amigos que vieram nos visitar aqui, né? E recebi recentemente uma jornalista francesa. Que veio a pedido do restaurante Che Bernard nos visitar e conhecer a produção do medicunário. Ela saiu daqui encantada. Veio alguns artigos também lá fora, respectivos. E de tal forma que o ecoturismo e a ecogastronomia devem ser fomentados por nós, medicunicultores. Porque vai ser a nossa galinha dos ovos de ouro. Entendeu? Mel é apenas uma fração do que a gente pode agregar valor na atividade da medicunicultura. Essa é a nossa experiência com a atividade. Eu achei fantástico a sua declaração. Muito legal esse estudo que você colocou. É fantástico saber todas essas potencialidades que a abelha pode trazer. Não só focando no mel que todo mundo pensa, mas em todos os outros produtos. Você imagina, o mel, nem sempre você consegue produzir ele. Eu passei dois anos com a produção pífia por causa de clima. O clima interfere quando a produção cai. Sim, sim. Enquanto o ecoturismo você pode, não vai ter tanta interferência. E o próprio, acredito muito no próprio. E eu tenho depoimentos fantásticos desse projeto. Agora eu queria saber a opinião do Joel. Joel lá no Paraná, o que ele pode nos dizer? Pois é. Então, a gente aqui no Paraná, com relação ao mel, com relação ao mel, a gente tem um comércio assim, digamos, mais de compadre. O pessoal produz mel e vende para os amigos, vende para remédio. Tem muito esse comércio ainda, porque a melicunicultura aqui está muito pulverizada. Ela está presente em quase todos os estados, em todas as comunidades. E o produtor tem uma pilaridade com essa distribuição do mel. A gente já notou também, através dos cursos aí, que tem muita situação também que o produtor já está fazendo um valor. Antigamente isso era mais um hobby e, de repente, esse negócio começou a tomar um vulto. O produtor está fazendo valores com isso. Tem muitos produtores que têm uma renda, assim, já, só com as bebidas melícolas, né, em torno de um salário mínimo. Já ajuda muita gente no interior, um salário mínimo é um valor respeitável. Na cidade, um salário mínimo não é nada. Mas no interior, ele tem seu valor. E a gente está partindo para fazer outros produtos. Como o Própolis, a gente já tem algum estudo em cima de pólen, que a gente já teve uma referência aí do exterior. O pessoal já fez uma consulta. Nós estamos trabalhando com produtos também tipo hidromel, sabonetes, cosméticos. Nós estamos desenvolvendo essa área aí. E eu acho que isso aí vai ser muito fácil. porque todo mundo sabe, né, que hoje o conhecimento é muito rápido. O conhecimento está fácil. Se a gente resolver fazer um sabonete, você fala aí com um farmacêutico, com um químico, em poucos dias você tem um produto. Aí o que resta para nós, os produtores, é entregar um produto de qualidade para que isso seja um sabonete de qualidade. Então, o mel, o Própolis, o poli, ou o que for, ou a cera, tem algum trabalho já de cera também. A gente tem que entregar um produto de qualidade para frente. E a gente vai conseguir fazer também um hidromel de qualidade. Nós já temos isso na linha de produção. Com relação às associações, dá para a gente comentar o seguinte. Infelizmente, ainda no Paraná, as associações estão muito pulverizadas. A gente tem uma associação lá no norte, tem uma aqui na região centro-sul, tem uma lá em Curitiba, tem uma no sudoeste. E o restante do estado está descoberto. Por isso que a gente não consegue fazer funcionar a nossa federação. Embora as associações que eu citei que são quatro ou cinco são fortes na sua região, mas ela não conseguiu ainda dilatar o seu campo. E a gente tem a expectativa de melhorar isso. de aumentar para os outros municípios que estão ao redor da gente aqui, para a gente poder ter uma força maior. Ao contrário dessa desorganização que eu considero, que ela está muito concentrada em poucas áreas, a gente tem um apoio bem grande aqui do SENAR. O SENAR faz quase 20 anos que tem o curso de meliconicultura. Esse curso foi feito já há dezenas no estado, e eu sou um dos instrutores do SENAR, com muito orgulho. A EMATER tem um trabalho muito legal de apoio, inclusive aos apicultores, o meliconicultores, e ao SENAR. O SENAR está sempre junto com a EMATER. Então, a gente do SENAR faz o fomento, e a EMATER depois, muitas vezes, em alguns municípios, dá continuidade a esse trabalho. Nós temos muita prefeitura já envolvida, o pessoal está anotando, sim, que tem alguma coisa no ar aí. O que esse povo está fazendo? E isso, politicamente, é bom. As prefeituras têm nos auxiliado. Não vou dizer que eles estão se aproveitando da gente. É o contrário. Nós estamos nos aproveitando das prefeituras. Tem muita prefeitura do nosso lado. As universidades também têm nos dado um apoio muito grande no desenvolvimento de produtos, nas análises. Como eu falei, nós temos aí umas cinco associações. Essas cinco associações estão localizadas, muitas vezes, próximas das universidades. E isso tem nos auxiliado muito. Nós temos uma Câmara Técnica muito forte. E nós temos a nossa Agência de Defesa Sanitária, que é a da PAR, que faz os cadastros e emite as GTAs. E, junto com todos esses órgãos, a gente tem feito os seminários. Esse aqui que nós estamos participando é um deles. E a gente já teve um seminário muito grande aqui na minha cidade, em Prudentópolis. Dos presenciais, foi um dos maiores. A gente conseguiu reunir mais de 300 e poucas pessoas, quase 400. Então, nós temos uma força muito grande nos seminários. E esse aqui, que está sendo divulgado agora, é um seminário que está com centenas de pessoas, muito maior, porque facilitou o acesso de outras pessoas. E, para finalizar, nós temos um trabalho muito legal, falando, inclusive, das prefeituras, que são um trabalho desenvolvido no Paraná, chamado Jardins de Mel, que são a instalação de colmeias nos jardins, nos parques municipais. E a base nossa foi iniciada em Curitiba. Então, nós temos essa graça de ter esse trabalho também no Jardim de Mel, que é uma coisa que chama muita atenção da população. É isso aí, João. É muito legal quando a gente tem toda a comunidade envolvida, e principalmente a prefeitura ajudando, as prefeituras locais ajudando. A atividade cresce melhor, tudo se desenvolve melhor. Agora, eu queria saber a opinião do que tem a dizer o Sidney Dantas, lá do Amazonas, o que ele pode falar. Falar aí, Sidney. Como rede, foi uma... Acho que foi mais conquista do que não vitórias. Então, falar de conquista, nós, com esse grupo de trabalho que foi consolidado, nós conseguimos uma resolução, que é o SEMAAM, que estabelece as normas para criação de manejo, transporte e comercialização de abelhas. Outra conquista também foi uma portaria que nós conseguimos para a regulamentação do mel e qualidade do mel. Então, e aí a gente ficou nessa. Pô, mas está faltando algo a mais. Então, para apoiar essas iniciativas, você tem uma norma para criação e você tem um regulamento técnico e quem vai apoiar financeiramente, com financiamento, algo nesse sentido. Então, aí a gente partiu para um projeto de lei, em 2017, com o governo na época, só que ninguém da rede era técnico para elaborar projetos de lei. Então, a gente, junto com a legislação, com o poder legislativo lá, a gente encaminhou um projeto e foi vedado. E aí, o governo atual da época saiu e aí ficou tramitando, porque quando a gente dá a entrada, fica tramitando. E agora a gente retomou novamente, mas, infelizmente, veio a pandemia e parrou. Com isso, consolidamos outras parcerias do próprio governo. A CEPLAN, que na época, que é a Secretaria de Planejamento do Estado, conseguimos desenvolver outras iniciativas. Participaram de um projeto chamado Biópolis, que era para trabalhar dez cadeias de valor e uma delas, eles escolheram a meliponicultura porque gostaram muito do trabalho das abelhas a nível nacional, a nível mundial, e eles não conheciam as próprias abelhas que existiam no município. Então, assim, nesse contexto, a gente conseguiu catalogar dentre as instituições parceiras 735 meliponicultores. Só que a gente acredita, a gente sabe que a gente tem 62 municípios, 65 municípios, na verdade, e desses municípios, estão dentro 22 municípios que a gente tem alguma instituição trabalhando. E uma instituição trabalha em dois ou três municípios e assim vai. A produção acaba em cada município. A gente não conseguiu ainda fazer um trabalho e coletar essa produção para fazer uma produção maior. Então, a produção que existe hoje, porque não existia um estabelecimento, uma norma para regulamentar o nosso mel, e nem nacionalmente, como vocês conhecem. E aí, essa produção acaba sumindo mesmo em cada município. O trabalho da Rede Mel também vem se consolidando em mostrar outras alternativas que temos de outras espécies de abelhas, né? Então, teoricamente, a gente está trabalhando mais ou menos com 11 a 10 espécies de abelhas aqui, mais do gênero, a maior parte do gênero melipona, que agora está sendo um trabalho agora com as trigonines, né? Com outras abelhas não meliponas, como a doutora Gislene batizou aqui com a gente. E aí, a gente vem fazendo esse trabalho nessa questão. A gente também conseguiu dar um avanço um pouco com as instituições, que é a Secretaria de Produção aqui, com o selo arte, né? Mas também barrou com essa questão da pandemia. Então, paralisou um pouco, né? Temos uma cooperativa, que é a Copmel, que ganhou o CIE, né? Aqui consegue comercializar o mel de abelhas indígenas aqui no nosso estado. Então, assim, de uma maneira geral, ainda somos barrados pelas normas nacionais para poder desenvolver melhor a nossa cadeia de valor como ela deve ser consolidada, igualmente como as outras, né? Com um pequeno diferencial. As abelhas, elas estão em todos os estabelecimentos, em todas as unidades de produção, né? Como a gente sabe. Então, o governo precisa entender esse nosso papel de rede e da criação de abelhas a nível mundial. Isso aí, Cidney. E agora a gente chega no final da nossa mesa redonda. Queria agradecer aos organizadores desse simpósio, que nos deu essa oportunidade de trazer um pouquinho do que nossas abelhas são capazes, né? E que cada estado está... Uma parte do Brasil, não todos os estados estão aqui representados, mas de várias partes do nosso país, trazendo... Quanto forte essa atividade pode se tornar, o quanto pode ajudar a todos nós, né? Isso é muito importante e essa oportunidade de trazer um pouquinho do cenário de cada estado que foram apresentados aqui foi muito importante para as abelhas, com certeza. E quero agradecer também a todos os participantes, Calil, Jerônimo, Adailton, Ricardo, Pedro Viana, o Joel, Sininei Dantas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, dá um ok, dá uma finalização, sintam-se à vontade, pode falar aí. Calil, quer falar alguma coisa? Meu querido Medina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha limpa-municultura aqui no Rio Grande do Norte, representando aqui um pouco o meu estado. A gente sabe que o tempo é curto, não dá para falar sobre tudo, mas a gente conseguiu aí certamente abordar duas áreas importantes aí. Eu quero deixar apenas o meu agradecimento a toda a equipe organizadora, dizer que a gente está à disposição para outros eventos. Quem quiser vir nos conhecer, nós estamos aqui de portas abertas, estamos aí no Instagram, o Meliponado do Sertão mais uma vez continua divulgando informações, divulgando técnicas de manejo, fazendo aí a divulgação da Bíblia Jandaíra aqui pelo Rio Grande do Norte e pelo mundo. Porque a rede social hoje, a gente sabe que a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, agradecer também a todos os participantes. E valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, prazer rever muitos amigos e conhecer trabalhos novos. O tempo é curto, eu acabei trazendo uma visão otimista da meliponicultura em São Paulo. A gente poderia ter levantado vários problemas, os agrotóxicos, a necessidade de restauração da Mata Atlântica e do Cerrado no interior de São Paulo. Mas ficamos com um recorte otimista, de certa forma, pra motivar quem quer ingressar nessa atividade, ou pra inspirar os outros estados com aquelas coisas boas que o estado tem conquistado. e espero um dia conhecer o trabalho de vocês mais perto, nos seus respectivos estados. E só agradecimento e um grande abraço pra todos. Rio de Janeiro está aberto aqui as portas pra você. Vem quando quiser, a gente recebe aí você de braços abertos. Adailton, Ricardo, vocês podem também falar agora. Bem, eu só tenho que agradecer a honra de ser convidado pra esse evento, né? E dizer que a meliponicultura mudou muito o meu modo de viver e de ver o mundo, né? Eu poderia me considerar um homem não extrativista, porque eu nunca fui da roça, né? Mas um homem que não tinha conceitos bem arregados do meio ambiente. E a meliponicultura me acordou pra isso, né? Então eu tenho que agradecer a meliponicultura esse lado. Mas eu queria registrar que a meliponicultura é tão apaixonante, né? É tão apaixonante que a gente não consegue falar com tão pouco tempo tudo que a gente gostaria de falar e abordar nesse seminário. Esse seminário, com certeza, está sendo um sucesso. Vai ser um sucesso depois, porque muitos poderão ver essas apresentações, né? E o que foi apresentado. E eu quero só registrar que a semana passada, né? Semana passada, dia 21 e 22 e 23, nós realizamos aqui no Estado a segunda exposição de abelhas nativas sem ferrão. Também foi um sucesso, tá? Muito obrigado a vocês, felicidades. E que a meliponicultura só avance como a gente espera. Eu queria aproveitar só pra pontuar a nossa experiência com uma associação que foi espelhada na AMI Rio, que não foi só referência pra gente no início, mas foi referência pra outras associações que eu tive a oportunidade de conhecer. A oportunidade das visitas técnicas que a gente teve no Paraná, lá com a AMI Mel, com o próprio governo do Estado, visitando a área do Joel. O conhecimento, a paciência e o tempo do Jerônimo foi muito importante pra gente, pra discutir os diversos caminhos que a gente teve. E essa contribuição que eu acho que os outros estados devem também procurar. Se estão procurando esse caminho, evidentemente que nós fizemos as adequações necessárias, né? nos nossos diplomas legais, que são dinâmicos, podem vir a mudar os mesmos procedimentos também. Agradeço aí a oportunidade, um abraço a todos. Pedro e Ana. Pode falar, Pedro. Pois é, pessoal. Foi uma oportunidade ímpar estar junto com vocês, parabenizar a iniciativa do Estado do Paraná em fazer esse grande simpósio. De fato, a mega-punicultura brasileira vem crescendo exponencialmente e as AMIs vão ter um papel fundamental daqui pra frente na organização da nossa confederação. Nós precisamos de representantes exclusivos para atender as nossas demandas, que não são poucas e ainda tem muita coisa por vir. A gente ainda tem alguns gargalos pra transpassar, pra poder atividade realmente de lançar plenamente. Mais demais, meu muito obrigado e até a próxima. Isso aí, Pedro. As AMIs são muito importantes realmente pra representar essas abelhinhas e dar força pra elas, a força que elas merecem. Joel? Pois é, então. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né? Poder participar com esse grupo aí tão seleto. E que bom que vocês participaram com a gente no seminário aqui do Paraná. E pra finalizar, contar pra vocês também que uma das coisas que até acabei me esquecendo aqui, né? Que a nossa Câmara Técnica tem uma homenagem aqui no Paraná que foi instituída por um grande mestre, Gonzaga. E ele instituiu o troféu Jatai junto com a Câmara Técnica para pessoas que tenham representado alguma coisa no Estado para a meleconicultura. E até o momento nós somos em três e fomos agraciados com essa honraria. E eu sou um deles. Eu acho que eu nem merecia muito isso, mas eu participei bastante aí, dando muito curso, representando muito no interior principalmente. E os outros dois que ganharam essa medalha são grandes mestres e eu me curvo perante eles. E eu gostaria, então, que vocês soubessem que existe uma homenagem aqui no Paraná às pessoas que fazem alguma coisa. Falando isso, eu estou dizendo pra vocês que num primeiro momento, quando vocês estiverem aí, no caso é o Merril, que já está bem representada, né? De repente seria uma boa ideia homenagear uma pessoa por ano que tenha feito alguma coisa e tem muita gente fazendo, eu sei que tem, né? Homenagear uma pessoa com um troféu da abelha aí da região de vocês e os outros estados também, porque é uma coisa bem representativa, uma coisa muito forte na emoção da gente, tá? Meu muito obrigado a todos. Nossa, João, foi ótima ideia que você deu. Eu, com certeza, a gente vai correr atrás disso. E agora, Sidney. Eu quero fazer meus agradecimentos também ao UEL, aos organizadores que conseguiram contatos com as pessoas dos estados. Agradecer também ao professor Davi Aydar, que teve a indicação e reconhece aí o trabalho da Rede Mel. Agradecer aos parceiros que atuam junto com a Rede Mel ao longo dessa empreitada, para transformar, para mostrar para o mundo essa cadeia de valor que ainda é inexistente, ainda não está consolidada. Agradecer ao professor Rinaldo, do Instituto Federal. Agradecer também à Aldenora, que já tivemos a premiação da AMERIU também aí, a associação daqui do estado do Amazonas. E agradecer a todos os meliponicultores por acreditar no nosso trabalho, que nos deu a voz a eles, onde a gente conseguiu conquistar esses resultados. Então, de coração, agradeço a todos os meliponicultores, a todos os parceiros, a todos os amigos, a todos os amigos novos que eu conheci, ao Medina, os amigos antigos, a gente conheceu aí o Jerônimo, e outros amigos de outros estados que puderam mostrar as suas experiências. E assim, a nossa ideia aqui também é fazer uma união, como se fosse uma articulação nacional da meliponicultura. Então, assim, a gente faz um encaminhamento para vocês, tentar fazer uma coisa nesse sentido. Ter o exemplo, a gente já tem. Igual como tem a articulação nacional de agroecologia. Isso aí, Cisne. E agora, para encerrar a mesa, quero agradecer a toda a equipe da Universidade Estadual de Londrina, o UEL, a todos que estão envolvidos nisso. Agradecer em nome da Mirri, agradecer em nome de todos os presentes aqui da mesa. Foi sensacional esse seminário. Vocês estão de parabéns. 2, 3, 2, 1! Música